Oi! Ai! Oxe! Ai, tô dando muito! Deixa eu ver... Tira a chinela! Cê tá falando sério, Maria? Tô! Música Muita gente pergunta como compra Bang. E eu vou explicar agora da maneira mais fácil possível, bro! Pra você comprar o Bang é só ir no primeiro link da descrição. Que aí vai entrar no site da Bang, onde vai ter vários e vários sabores. Inclusive, esse que eu tô tomando aqui, que é muito gostoso, é o meu favorito. Vai, confesso, eu gosto de todos, mas eu tenho o meu favoritinho aqui. Música E também segue a Bang e o CEO da Bang lá no Instagram, que eles postam várias coisas, várias novidades legais. E vários vídeos legais também, então é muito legal seguir eles lá. Então é basicamente isso. Entrou no primeiro link da descrição, usou meu código de desconto, que é esse que tá aparecendo aqui em cima, pra você ter um descontinho. Todo mundo gosta de um descontinho. E é nóis, tamo junto, valeu Bang por ser a nossa patrocinadora e... Esse aqui é muito bom. Música Nossa, a Sarah quase quebrou a coluna. A Maria que dá ideia da gente dançar e ela não dançou. Ela não dançou. Hey bros! Eu sou a Maria, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. O vídeo de hoje tá aqui com a Gabi. Beijinho. Tô caindo. Ela não falou o sobrenome porque ela não lembrou. Eu lembro sim. Ascar. Hummm. Toma essa dele. Mas ela já errou duas vezes. Mais lindo. Gente, no vídeo de hoje, vou explicar primeiro pra elas. Tem uma cobra aqui na mansão Debs que já tem um tempão e a gente não acha ela. A gente já fez até vídeo que tipo assim, a Babi ficou procurando ela lá na moita. Tipo, tem uma cobra. Morando aqui? Isso. A gente nunca conseguiu achar ela. E hoje a gente vai trolar o João falando que a gente achou ela. Tá. Então a gente vai ter a chave. Mas se a gente achar também, melhor ainda. Vocês vão procurar lá no mato. Sim. A gente vai ficar procurando ela lá no mato, onde ela supostamente... Mas peraí. As cobras vão procurar as cobras? Vai procurar a amiga. Grande carlinha. Grande carlinha. A gente vai falar pro João que a gente achou pra assustar ele. Sim. A gente vai falar, caraca, tem uma cobra aqui, tem uma cobra aqui. E se vocês acharem mesmo, a gente joga no quarto dele? A gente dá pra ele a cobra. Vamos lá então. A gente pega a desestimação. Vamos procurar. Vamos. Vamos procurar. Vou falar uma coisa. Se a gente achar essa cobra, você vai ter que pegar. Ah, não. A Sarah pega. Porque a Sarah parece mais uma cobrinha, ó. Imagina a gente acha mesmo. Nossa senhora. Mas a gente já viu. A gente já viu ela. Tem gente dormindo na rede, ele vai assustar. Fala com ele aqui. Vai haver ali a Maria. É por aqui mesmo. A Maria querendo... Olha, ali tem uma toca. Pode ser que ela tá ali escondida. Vai por trás, Maria. Ali tem uma toca. Vê se acha aí, Maria. Mexe aqui, ó. Eu que não vou me meter aí no mato. Eu também não. A Maria é menorzinha, né? É, ela que vai. Mexe assim, ó. A gente vai procurar certinho. A gente vai procurar certinho. Sarah, vai lá, Sarah. Que você quer mais cobra. Vai ser mais parecida. Ela vai aí, ó. Mais parecida. É que você é magrelinha assim, ó. Olha, Maria. Que susto. Vai, gente. Procura. Você procura, Maria. Você é menorzinha. Ó. A gente tá mais velha, entendeu? Se a gente toma um susto, a gente pode ter um ataque cardíaco. Cobra, tem sangue frio, gente. Ela gosta de lugar quente. Então deve estar pelos cantinhos. Na toca, Maria. Eu falei que tem a toca, você vê na toca. Que toca? Vai, Maria. Porque se você morrer, tudo bem. Tem um buraco ali, Maria. Tem um buraco ali, Maria. Morrer. Brincadeira, brincadeira, Maria. Olha, olha naquele canto ali, ó. Sim, ó. Aquele canto ali deve ter, ó. Olha eu tendo. Vê se tá por aí. É que a gente tá aqui atrás. É que a gente já seguramos a sua, entendeu? Se acontecer, a gente te pega no colo. Entendeu? Como você vai pegar a gente no colo? Não tem como. Ah, alguma coisa fechou ali no meio. Não foi isso, eu dei. Eu tentei dar um susto, falhou. Falhou. Mas eu vi. Eu tentei só dar um susto. Eu tava vendo. Eu vi. Vou tentar ir mais ali perto. Onde foi que você ouviu o barulho? Ó, deixa eu ver. Por aqui, Maria. Por aqui dá pra procurar. Põe a mão aí, Maria. Põe a mão aí, Maria. Não, não põe a mão não. Tá doida? Não põe a mão não. Oxi. Oxi. Que que foi, Maria? Me ajuda. A Maria tá brincando. Vai lá. Você vai ver. Ela tá trolando a gente. Vai. Oxi. Ai, eu acho que o pé. Acho que o pé, Maria. Ai, eu tô vendo muito. Deixa eu ver. Tira a chinela. Você tá falando sério, Maria? Tô. Eu não consigo acreditar em você, Maria. Por que não? Porque você só sabe trolar as pessoas. Eu machiquei os dois. Você tá falando sério? Eita. Eu machuco mesmo, você tá brincando. Eu machuco real. Olha aqui, ó. Aqui. Mas foi... Ai. Ixi. Isso aí não é galho, não. Você torceu ou foi picada de alguma coisa? Não, não torceu não. Do nada veio um belisco assim na minha perna. Tô ardendo? Nossa, tá doendo muito. Ixi. Pitada de formiga, pode ser. Tipo, do nada deu uma ardida aqui. Foi tipo um beliscão assim, ó. Foi. Mano, a Maria foi fazer um vídeo. Eu não sei se ela foi me trollar, o que que ela foi fazer. Se ela foi zoar a Gabi no mato. Eu não entendi direito. Eu sei que ela tomou uma picada de formiga no pé. Foi de formiga mesmo? Eu acho que foi de formiga. Mano. Isso que dá querer me zoar. Ela queria me zoar? O que que ela queria fazer? Ela queria achar a cobra que fica aqui. Ela não queria achar a cobra aqui, gente. Mas ela queria jogar no teu quarto. Mano. A ideia era se achar, jogar no teu quarto. Mano. Olha esse mato que tem aqui, mano. Olha o tanto de coisa. Mano, certeza que foi de formiga. Olha isso aqui. Você acha que não tem formiga? Adê, mano. Uma aranha aí, viu? Porque eu não tinha visto esse buraco aqui. Esse é recente. Mano, é sério. Deixa eu jogar uma luz aqui. Pelo amor de Deus. Calinha. Mano. Mano. Você tá muito fundo. Mano. Eu acho que nós acha a cobra aí. Cobra? Eu acho que acha até um canguro aí dentro. Eu sei que ela quis me zoar. Tomou uma picada de formiga. Só que eu vou lá ver porque a Maria, ela tem a pele sensível. Então tudo que acontece com ela, ela é meio alérgica, sabe? Tem pessoas que tomam uma picada de pernilongo e já incho. Eu, por exemplo, se eu tomar uma picada de pernilongo, eu coço. Passar uma, duas horas, a picada já sumiu. Mas tem pessoas que são alérgicas e tal, tem a pele mais sensível e acaba se prejudicando. E é o caso da Maria Anderson, viu? E aí, Maria? Quis me zoar. O que aconteceu? Vai, explica pra mim. Na verdade, nem a gente saiu explicar, né? Vocês viram um buracão que tem lá naquela terra? Sim, eu falei. Eu tinha ouvido um barulho naquela planta da FG. Eu não tinha ouvido aquele buracão. Eu vi agora, agora, ao vivo. Foi a primeira coisa que eu falei que eu vi. Eita freula! Mari, isso aí foi um cachorro que te mordeu. Nossa, não tava vermelho assim na hora, não. Deixa... Mano, eu tô achando que não foi formiga não, Maria. Sei mal. Ela falou que ela sentiu tipo um beliscão, não foi? Não foi formiga. Será que foi aquelas formigonas das grandonas? Pode ser. Aquela vermelha. Parece que foi formiga. Porque olha como ficou vermelho. Olha esse. Caraca, moleque. Mas tá... De cobra não é óbvio. Eu acho que não tem cobra lá. Tá formigando, Maria? Mas tem. O documento é ser aranha. Mas tem uma poca. Pode ter, sei lá. Caraca. Não, ela é quase uma estrelinha. A aranha parece um beliscão, hein? É? Parece. Ih, mas a aranha é perigoso. Tá formigando, Maria? Não, não. Não é aranha não, senão... Mano, o que você sentiu? Você sentiu tipo uma beliscadona. E é pipocássico essa aranha. Mano, então foi formiga mesmo. Acho que por aquelas formigas grandes. Deve ter sido. E outra coisa, de chinelo. Você entrou no mato de chinelo. Ou vamos lá ver aquela toca lá. Tá suave? Tá ruim pra você andar? Tá ruim. Vamo lá comigo. Vem cá, Sara. Chega aí, cara. Fica com esse gelo. Eu nem sei se é bom passar gelo. É verdade. A gente não sabe o gelo. Tá melhorando o gelo, você acha? Tá parando o jeito dele. Então fica com o gelo aí. Porque eu não sei se pode. Mas, mano, eu quero dar uma mexida naquele buraco. Eu quero dar uma carrucada ali. E o outro vai de chinelo também, ó. Ah não, mas eu nem vou pisar lá, entendeu? Tá muito caro que vai sair alguma coisa daquilo ali. Tá muito caro. Peguei um galho já. Tem alguma coisa certeza? Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Calma, calma. Mano, tio. A gente vai lá por dentro e a gente vai por aqui. Joga um flash aqui alguém. Gente, tá pegando de boa dele? Tá. Deixa eu dar um zoom. Nossa, tá muito... Mano! Tem umas... Tipo uns coquinhos. Nossa, mano. Calma aí, enfia aqui. Enfia aqui você. Só sacode. Ai! Ai, pá! Cuidado, mano. Vai tomar cuidado. É perigoso. Ai, mano. Nossa, o buraco é gigante. Mano, é muito grande. É literalmente. É muito grande. Ele vai lá pro fundo. Calma! Ai, eu não vou enfiar não. Não vou. Põe a mão, põe a mão. Eu tenho a moral de colocar a mão. Põe a mão então. Não põe, não põe. Eu não surdei. Ai. Bom, gente. É, eu acho que foi formiga mesmo. Porque não tá mais doendo. Mas agora eu vou querer ver. Tá bem vermelho ainda. Tá bem vermelho. Vai virar mulher formiga. Nossa, tá bem vermelho ainda. Tá doendo bastante. Ai, desculpa. Mas tipo assim, a dor tá tipo quando toca mesmo, sabe? É... É formiga, não é? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Se fosse aranha, acho que ia inchar e tal. É, ia tá pior, né? Ia tá... Isso é o que dá querer trollar os outros, né? Exato. Não, e a gente achou que ela ia trollar a gente. É. Só que não. Ela foi picada de verdade.